Capítulo 2 Regime e Espiritualidade Intemperança é pecado Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Quanto a nossos primeiros pais, o desejo imoderado trouxe em resultado a perda do Éden. A temperança em todas as coisas tem mais que ver com nossa restauração no Éden do que os homens o imaginam. A transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é autor de nosso ser. Criou a estrutura humana. É o autor das leis físicas, assim como da lei moral. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e vida física, peca contra Deus. Muitos que professam amar a Jesus Cristo não mostram a devida reverência e respeito por aquele que deu sua vida para salvá-los da morte eterna. O Senhor não é reverenciado, nem respeitado, nem reconhecido. Isto é evidente pelo dano causado a seus próprios corpos em violação das leis de seu ser. A contínua transgressão das leis da natureza é uma contínua transgressão da lei de Deus. O atual peso de sofrimento e angústia que vemos por toda parte, atual deformidade, decrepitude, doenças e imbecilidade que agora inundam o mundo, tornam-no, em comparação com o que poderia ser e Deus designou que fosse, um hospital. E a geração atual é débil quanto ao poder mental, moral e físico. Toda esta miséria tem se acumulado geração após geração porque o homem caído transgride a lei de Deus. Pecados da maior magnitude são cometidos pela condescendência com o apetite pervertido. Excessiva tolerância no comer, no beber, no dormir ou contemplar é pecado. A ação saudável e harmoniosa de todas as faculdades do corpo e da mente resultam em felicidade, e quanto mais elevadas e refinadas faculdades, mais pura e perfeita a felicidade. Quando a santificação é impossível Grande parte de todas as enfermidades que afligem a família humana resulta de seus próprios hábitos errôneos, em virtude de sua voluntária ignorância ou do desprezo pela luz que Deus tem dado em relação às leis do seu ser. Não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Um corpo enfermo e o intelecto desordenado, em virtude de contínua tolerância para com a ruinosa concupiscência, torna impossível a santificação do corpo e do espírito. O apóstolo compreendia a importância das condições saudáveis do corpo para a bem-sucedida perfeição do caráter cristão. Diz ele Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele menciona os frutos do espírito, entre os quais está a temperança. Os que são de Cristo crucificaram a carne com os seus vícios. Ignorância voluntária agrava o pecado É um dever saber como preservar o corpo na melhor condição de saúde, e é dever sagrado viver à altura da luz que Deus graciosamente tem dado. Se fecharmos os olhos à luz pelo temor de ver os erros que não desejamos abandonar, nossos pecados não são por isto amenizados, mas agravados. Se a luz é evitada num caso, será desconsiderada noutro. Tão pecado é violar as leis de nosso ser, como quebrar um dos dez mandamentos, pois não podemos, num caso, como no outro, deixar de quebrantar a lei de Deus. Não podemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, enquanto estivermos amando nosso apetite, nossos gostos, mais do que amamos o Senhor. Estamos diariamente reduzindo nossa força para glorificar a Deus, quando é certo que Ele reclama toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Mediante nossos hábitos errôneos, estamos debilitando o sustentáculo de nossa vida e, no entanto, professando ser seguidores de Cristo, preparando-nos para o toque final da imortalidade. Meu irmão e minha irmã, tendes uma obra a fazer que ninguém pode fazer por vós. Despertai de vossa letargia e Cristo vos dará vida. Mudai vosso modo de viver, de comer e de beber e vosso sistema de trabalho. Enquanto continuardes no caminho que tendes seguido por anos, não podereis discernir com clareza coisas eternas e sagradas. Vossas sensibilidades estão embotadas e vosso intelecto obscurecido. Não tendes estado a crescer em graça e no conhecimento da verdade como é vosso privilégio. Não tendes crescido em espírito, mas aumentando em trevas. O homem foi o ato que coroou a criação de Deus, feito à imagem de Deus e destinado a ser uma réplica de Deus. O homem é muito caro a Deus, pois foi formado segundo a sua imagem. Este fato deve impressionar-nos com a importância de ensinar por preceito e exemplo o pecado de macular, por condescendência para com apetite ou por qualquer outro pecado, o corpo que é destinado a representar Deus ao mundo. Efeitos mentais da desobediência a leis físicas Deus requer de seu povo crescimento progressivo. Devemos aprender que condescender com apetite constitui o maior embaraço ao cultivo do espírito e a santificação da alma. Apesar de sua adesão à reforma de saúde, muitos seguem regime impróprio. Não devemos preparar para o sábado mais liberal provisão de alimento nem maior variedade que nos outros dias. Em lugar disto, a comida deve ser mais simples e menos se deve comer, a fim de a mente estar mais clara e vigorosa para compreender as coisas espirituais. Um estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. As mais preciosas palavras podem ser ouvidas e não apreciadas devido a mente estar confusa por uma alimentação imprópria. Comendo demais no sábado, muita gente faz mais do que julga para se tornar incapaz de receber o benefício de suas sagradas oportunidades. Tem-se-me mostrado que algumas de nossas reuniões campais estão longe de ser o que Deus deseja que sejam. O povo vem despreparado para a visitação do Espírito Santo de Deus. Geralmente, as irmãs devoltam considerável tempo antes da ocasião no preparo de vestido para o adorno exterior, enquanto esquecem inteiramente o adorno interior, que é de grande valor à vista de Deus. Também é gasto muito tempo em culinária desnecessária, na preparação de ricas tortas e bolos e outros artigos de alimentação que fazem positivo dano aos que dele participam. Preparassem nossas irmãs bom pão e algumas outras espécies de alimentos saudáveis e tanto elas como suas famílias estariam melhor preparadas para apreciar as palavras de vida e muito mais susceptíveis à influência do Espírito Santo. Muitas vezes é o estômago sobrecarregado com alimentos que raramente é tão singelo e simples como o ingerido no lar, onde a quantidade de exercício feita é dupla ou tripla. Isto leva a mente a ficar em tal letargia que é difícil apreciar as coisas eternas. E as reuniões terminam e eles ficam desapontados por não haverem desfrutado mais do Espírito de Deus. Seja a preparação de comidas e de vestidos questão secundária, mas comece no lar o exame profundo do coração. Efeitos sobre a apreciação da verdade Necessitais de mente clara, enérgica, a fim de apreciar o exaltado caráter da verdade, apreciar a expiação e dar a devida estimativa às coisas eternas. Se seguis uma errônea direção e condescendeis com errados hábitos no regime alimentar, enfraquecendo assim as energias mentais, não dareis a salvação e a vida eterna aquele alto apreço que vos inspirará a pôr a vida em conformidade com a vida de Cristo. Não fareis, para obter inteira conformidade com a vontade de Deus, aqueles diligentes, abnegados esforços que são requeridos por sua palavra e necessários para dar-vos preparo moral para o último toque da imortalidade. Mesmo sendo estritos na qualidade do alimento que tomais, glorificais a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais lhe pertencem, ao ingerir tal quantidade de alimentos? Os que sobrecarregam o estômago com tanto alimento e assim pressionam a natureza não podem apreciar a verdade que deviam ouvir e considerar. Não podem despertar as sensibilidades entorpecidas do cérebro para aquilatar o valor da expiação e o grande sacrifício feito em favor do homem caído. É importante que tais pessoas apreciem as grandes, preciosas e excelentes riquezas em reserva para os fiéis vencedores. A parte animal de nossa natureza jamais deve ser deixada a governar a parte moral e a intelectual. Alguns estão sendo tolerantes para com desejo carnal, o qual guerreia contra a alma e é um constante obstáculo ao seu progresso espiritual. Levam eles consigo sempre uma consciência acusadora e ao falar-se a verdade com franqueza, ofendem-se. Condenam-se a si mesmos e entendem que o assunto foi propositadamente escolhido para ferir o seu caso. Sentem-se ofendidos e atingidos, afastando-se das assembleias dos santos. Deixam de reunir-se para que assim procedendo não sintam a consciência perturbada. Perdem logo o interesse nas reuniões e o amor pela verdade e a menos que se modifiquem por completo, voltarão atrás e assumirão seu lugar com a hoste rebelde que se coloca sob a bandeira negra de Satanás. Se esses crucificarem as concupiscências carnais que combatem contra a alma, ficarão fora do caminho, onde as setas da verdade passarão sem feri-los. Mas enquanto condescenderem com o concupiscente apetite e assim acariciarem os seus ídolos, far-se-ão alvos para as setas da verdade e se a verdade é de alguma forma proferida, tem de ofendê-los. O uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde e tem influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando-lhe impossível apreciar coisas eternas. Os que acariciam esses ídolos não podem retamente avaliar a salvação que Cristo operou por eles mediante uma vida de abnegação, de constante sofrimento e vexame, entregando finalmente sua própria vida sem pecado para salvar da morte iminente o homem. Manteiga e carne são estimulantes. Isto tem danificado o estômago e pervertido o gosto. Os nervos sensitivos do cérebro são insensibilizados e o apetite animal fortalecido às expensas das faculdades morais e intelectuais. Essas elevadas faculdades de função controladora têm sido enfraquecidas, de maneira que as coisas eternas não têm sido discernidas. A paralisia tem entorpecido o que é espiritual e devocional. Satanás tem triunfado por ver quão facilmente pode ele vencer pelo apetite e controlar homens e mulheres de inteligência, destinados pelo Criador para fazer uma boa e grande obra. Efeitos sobre o discernimento e a decisão Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus e nos incapacita para cumprir a obra que Deus nos deu para fazer. Aqueles que, tendo tido luz sobre a questão de comer e vestir-se com simplicidade, em obediência às leis morais e físicas, ainda deixam a luz que lhes indica o dever, fugirão ao seu dever em outras coisas. Por fugirem à cruz que deviam assumir a fim de estar em harmonia com a lei natural, maculam a consciência e, por evitar descrédito, violarão os dez mandamentos. Há da parte de alguns decidida indisposição em suportar a cruz desprezando a afronta. Os que acarretam enfermidade sobre si por satisfazerem ao apetite não têm corpo e mente saudáveis. Não podem pesar as evidências da verdade nem compreender os reclamos de Deus. Nosso Salvador não estenderá tão baixo o seu braço para erguê-los de seu degradante estado enquanto persistirem em prosseguir num caminho que os conduzirá cada vez mais baixo. De todos, se requer que façam o que puderem para preservar sadio o corpo e saudável a mente. Se satisfizerem ao vulgar apetite, obliterando assim suas sensibilidades e entorpecendo suas faculdades perceptivas de maneira que não possam apreciar o exaltado caráter de Deus ou deleitar-se no estudo de sua palavra, podem estar certos de que Deus não aceitará sua oferta indigna mais depressa do que aceitou a de Caim. Deus reclama deles que se purifiquem de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Depois de haver o homem feito tudo em seu poder para garantir a saúde, recusando satisfazer o apetite e as paixões grosseiras, a fim de possuir mente saudável e imaginação santificada para que possa fazer a Deus uma oferta em justiça, está então salvo somente pelo milagre da graça de Deus, como a arca esteve salva sobre os vagalhões da tormenta. Noé havia feito tudo o que Deus dele requerera ao preparar a arca. Então Deus fez aquilo que o homem não podia fazer e preservou a arca pelo seu miraculoso poder. O abuso do estômago mediante satisfação do apetite, eis uma pródiga fonte da maioria das provas disciplinares na igreja. Os que comem e trabalham com intemperança e irracionalidade falam e agem irracionalmente. Um homem temperante não pode ser um homem paciente. Não é necessário ingerir bebidas alcoólicas para ser intemperante. O pecado do comer intemperante, do comer com demasiada frequência, do comer demais e alimentos ricos e não saudáveis, destrói a saudável ação dos órgãos digestivos, afeta o cérebro, perverte o juízo, impedindo o pensamento e ação racionais, calmos e saudáveis. Esta é uma produtiva fonte de provas disciplinares na igreja. Portanto, para que o povo de Deus esteja numa situação aceitável com ele, que lhe permita glorificá-lo no corpo e no espírito que lhe pertencem, precisa com interesse e zelo negar a satisfação de seus apetites, exercendo temperança em todas as coisas. Então pode ele compreender a verdade em sua beleza e pureza e manifestá-la em sua vida, e mediante uma conduta sábia, judiciosa, correta, evitar de dar aos inimigos de nossa fé qualquer ocasião para desacreditar a causa da verdade. Irmão e irmã G, despertai, eu vos rogo, não havês recebido a luz da reforma de saúde e agido com base nela. Se houvesseis restringido o vosso apetite, ter-vos-ei poupado muito trabalho e despesas extras. E o que é de consequência ainda mais vasta, terieis mantido em reserva para vós mesmo melhor condição de saúde física e maior grau de força intelectual para apreciar verdades eternas. Terieis cérebro mais claro para pesar as evidências da verdade e estarieis melhor preparados para dar a outros a razão da esperança que há em vós. Alguns têm escarnecido desta obra de reforma, dizendo que era desnecessária, que era um excitamento destinado a desviar o espírito da verdade presente. Tem eles dito que o assunto tem sido levado a extremos. Não sabem a respeito do que estão falando. Enquanto homens e mulheres que professam piedade estão enfermos do alto da cabeça à planta dos pés, enquanto suas energias físicas, mentais e morais estão debilitadas pela satisfação do apetite depravado e o trabalho excessivo, como podem eles despesar as evidências da verdade e compreender os reclamos de Deus. Se suas faculdades morais e intelectuais estão obscurecidas, não podem eles apreciar o valor da expiação ou o exaltado caráter da obra de Deus, nem deleitar-se no estudo de sua palavra. Como pode um despéptico nervoso estar sempre pronto a dar uma resposta a cada pessoa que lhe pergunte a razão da fé que nele há com temor e mansidão? Com depressa, ele ficaria confuso e agitado e por sua imaginação enferma seria levado a ver a questão em pauta sob uma luz errônea e pela falta daquela mansidão e tranquilidade que caracterizam a vida de Cristo, não seria levado a desonrar sua crença quando contendendo com homens irrazoáveis? Considerando a matéria de um elevado ponto de vista religioso, precisamos ser integrais e reformadores para ser semelhantes a Cristo. Vi que nosso Pai Celestial nos concedeu a grande bênção da luz sobre a reforma de saúde para que possamos atender aos reclamos que ele tem sobre nós e glorificá-lo em nosso corpo e espírito os quais lhe pertencem e finalmente estar sem mancha diante do trono de Deus. Nossa fé requer de nós que elevemos a norma e avancemos. Enquanto muitos põem em dúvida a conduta de outros reformadores de saúde, como homens razoáveis, deviam fazer alguma coisa por si mesmos. Nossa raça está em deplorável condição, sofrendo toda sorte de enfermidades. Muitos herdaram doenças e são grandes sofredores em virtude de hábitos errôneos de seus pais. E, no entanto, seguem em relação a si mesmos e a seus filhos o mesmo errôneo caminho que seus pais seguiram para com eles. São ignorantes no que respeita a si mesmos, são enfermos e não sabem que seus próprios hábitos errôneos lhes causam imenso sofrimento. Poucos há, entretanto, que são suficientemente despertos para compreender quanto de seus hábitos dietéticos têm a ver com sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e seu destino eterno. Vi que é dever dos que têm recebido a luz do céu e têm experimentado os benefícios de nela andar demonstrar maior interesse pelos que estão ainda sofrendo por falta de conhecimento. Os guardadores do sábado, que estão à espera do breve aparecimento do seu Salvador, devem ser os últimos a manifestar falta de interesse nesta grande obra de reforma. Homens e mulheres devem ser instruídos e pastores e povo devem sentir o fardo da obra que sobre eles repousa, de agitar o assunto e com veemência levá-lo a outros. Hábitos físicos têm muito que ver com o sucesso de cada indivíduo. Quanto mais cuidadoso fordes em vosso regime, quanto mais simples e não estimulante o alimento que sustenta o corpo em sua harmoniosa ação, mais clara será a vossa concepção do dever. Há necessidade de fazer-se cuidadosa a revisão de cada hábito, de cada prática, visto a possibilidade de uma condição mórbida do corpo lançar uma nuvem sobre tudo. Nossa saúde física é mantida pelo que comemos. Se nosso apetite não está sob o controle de uma mente santificada, se não somos temperantes em tudo o que comemos e bebemos, não estaremos num estado saudável, físico e mental para estudar a palavra de Deus com o propósito de aprender o que diz a Escritura. Que farei para herdar a vida eterna? Qualquer hábito não saudável produzirá no organismo uma condição não saudável e a maquinaria viva, delicada, do estômago será prejudicada e não estará em condições de fazer o seu trabalho devidamente. O regime tem muito o que ver com a disposição de entrar em tentação e cometer pecado. Se o Salvador dos homens com sua força divina sentia necessidade de oração, quanto mais deviam os fracos mortais, pecadores, sentir a necessidade de oração, oração fervorosa, constante. Quando Cristo se via mais tenazmente assaltado pela tentação, não comia nada. Confiava-se a Deus e mediante fervorosa oração e perfeita submissão a vontade de seu pai saia vencedor. Os que professam a verdade para estes últimos dias, acima de todas as outras classes de professos cristãos, devem imitar o grande modelo na oração. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Mateus capítulo 10 verso 25 Nossas mesas acham-se frequentemente cobertas de iguarias que nem são saudáveis nem necessárias, porque amamos mais estas coisas do que a abnegação, o estar livre de doenças e ter mente sã. Jesus buscava diligentemente força de seu pai. Isto, o divino Filho de Deus considerava de maior valor, mesmo para si, do que sentar-se à mesa mais rica e variada. Ele nos deu provas de que a oração é essencial a fim de receber forças para lutar contra os poderes das trevas e realizar a obra que nos foi designada. Nossa própria força é fraqueza, mas a que Deus dá é poder e fará todo o que a recebe mais que vencedor. Efeito sobre influência e prestatividade Que lástima é que muitas vezes, precisamente quando o maior desprendimento devia ser exercido, o estômago está carregado de um volume de alimentos inadequados que ali permanece em decomposição. O mal-estar do estômago afeta o cérebro. O comedor imprudente não compreende que se está desqualificando para dar conselho sábio, desqualificando-se para estabelecer planos para o melhor funcionamento da obra de Deus. Mas isto é assim. Ele não pode discernir coisas espirituais e em reuniões conciliares, quando devia dizer sim, de acordo, diz não. Apresenta propostas que estão além do admissível. O alimento que ingeriu obscureceu-lhe as faculdades cerebrais. A tolerância pessoal impede o instrumento humano de testemunhar da verdade. A gratidão que demonstramos a Deus por suas bênçãos é grandemente afetada pelo alimento posto no estômago. A condescendência em matéria de apetite é causa de dissensão, atritos, discórdia e muitos outros males. Palavras impacientes são proferidas e atitudes inamistosas adotadas, práticas desonestas seguidas e paixões manifestadas, tudo por causa dos nervos do cérebro que são afetados pelos abusos acumulados sobre o estômago. Não é possível impressionar alguns com a necessidade de comer e beber para a glória de Deus. A condescendência com o apetite afeta-os em todas as relações da vida. Isto se vê em sua família, em sua igreja, nas reuniões de oração e na conduta dos seus filhos. Isto tem sido a maldição de sua vida. Não conseguireis fazê-los entender as verdades para estes últimos dias. Deus prodigamente proveu sustento e felicidade para todas as suas criaturas e se suas leis nunca fossem violadas e todos agissem em harmonia com a divina vontade em lugar de infelicidade e males contínuos, verseiam saúde, paz e felicidade. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos de maneira que se não discerniriam as coisas sagradas e eternas. Cristo sabia que o mundo estava entregue à glutonaria e que isto perverteria as faculdades morais. Se a condescendência com o apetite era tão forte sobre a raça humana que para derribar-lhe o poder foi exigido do Divino Filho que jejuasse por cerca de seis semanas em favor do homem, que obra se acha diante do cristão a fim de ele poder vencer da maneira por que Cristo venceu? A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliada em face da inexprimível agonia de Cristo naquele prolongado jejum no deserto. Cristo sabia que, para com êxito levar avante o plano da salvação, precisava começar a obra redentora do homem exatamente onde começar a ruína. Adão caiu pela condescendência com o apetite. Para que no homem ficasse gravadas suas obrigações quanto a obedecer a lei de Deus, Cristo começou sua obra de redenção reformando os hábitos físicos do próprio homem. O declínio da virtude e a degeneração da raça são principalmente atribuíveis à satisfação do apetite pervertido. Responsabilidades especiais e tentações dos pastores pesa sobre todos e em especial sobre os pastores que ensinam a verdade solene responsabilidade de vencerem o apetite. Muito maior seria sua utilidade caso controlassem os apetites e paixões e mais vigorosas seriam suas faculdades mentais e energias morais se aliassem o trabalho físico ao exercício mental. Tendo hábitos estritamente temperantes e com a combinação do trabalho muscular e da mente poderiam realizar soma incomparavelmente maior de labor conservando a clareza mental. Seguissem eles essa direção e seus pensamentos e palavras fluiriam mais livremente haveria mais energia em suas práticas religiosas e mais assinaladas seriam as impressões causadas por eles em seus ouvintes. A intemperança no comer mesmo de comida saudável exercerá debilitante influência sobre o organismo embutando as mais vivas e santas emoções. Algumas das pessoas trazem para as reuniões campais alimentos inteiramente impróprios para tais ocasiões bolos finos e tortas e uma variedade de pratos que perturbariam a digestão de um trabalhador sadio. Claro está que o melhor é considerado nada bom para o pastor então o povo leva essas coisas à mesa dele ou convidando para sua mesa. Desta maneira os pastores são tentados a comer demais e alimento prejudicial daí não apenas é sua eficiência diminuída na reunião campal mas muitos se tornam despépticos. O pastor deve declinar dessa bem intencionada porém inadvertida hospitalidade mesmo com risco de parecer descortês e o povo devia possuir mais realística bondade para não submetê-lo a tal alternativa. Erram quando tentam o pastor com alimento inadequado preciosos talentos tem-se perdido para a causa de Deus e muitos ainda em vida são privados de metade do vigor e força de suas faculdades. Os pastores mais que qualquer outros devem economizar a força do cérebro e dos nervos devem evitar todo alimento ou bebida cuja tendência seja irritar ou excitar os nervos. O excitamento será seguido pela depressão excessiva tolerância anuviará a mente e tornará confuso e difícil o pensamento. Ninguém pode tornar-se bem-sucedido obreiro nas coisas espirituais enquanto não observar a estrita temperança nos hábitos dietéticos. Deus não pode deixar que seu Espírito Santo repouse sobre os que embora sabendo o que devem comer para ter saúde persistem numa conduta que enfraquecerá o corpo e a mente. Por inspiração do Espírito de Deus Paulo o apóstolo escreve que tudo o que fizerdes mesmo o ato natural de comer ou beber deve ser feito não para satisfazer ao apetite pervertido mas sob o senso da responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus. Cada parte do homem deve ser guardada devemos estar atentos não suceda que o que levamos para o estômago expulse da mente pensamentos altos e santos não tem o direito de fazer o que desejo perguntam alguns como se estivéssemos procurando privá-los de um grande bem quando lhes apresentamos a necessidade de comer com inteligência conformando todos os hábitos com as leis que Deus estabeleceu há direitos que pertencem a cada indivíduo temos uma individualidade e uma identidade que é nossa própria ninguém pode submergir sua identidade na de outrem todos precisam agir por si mesmos de acordo com os ditames de sua própria consciência como lembrança do que seja nossa responsabilidade e influência somos responsáveis diante de Deus como derivando dele a nossa vida isto não obtemos da humanidade mas de Deus unicamente somos seus pela criação e pela redenção nosso próprio corpo não é nosso para que o tratemos como desejamos para que o danifiquemos com hábitos que levam a decadência tornando impossível render a Deus perfeito serviço nossa vida e todas as nossas faculdades lhe pertencem ele cuida de nós todo momento conserva em ação a maquinaria viva se fôssemos deixados a nossa própria sorte por um momento morreríamos somos totalmente dependentes de Deus grande lição é aprendida quando compreendemos nossa relação para com Deus e a de Deus para conosco as palavras não sois de vós mesmos pois fostes comprados por preço devem estar penduradas na parede da sala da memória a fim de podermos sempre reconhecer o direito de Deus sobre nossos talentos nossas posses nosso eu individual devemos aprender como tratar este dom de Deus na mente na alma e no corpo para que como propriedade adquirida por Cristo possamos render-lhe serviço agradável vossa vereda foi iluminada com relação a reforma de saúde e ao dever que repousa sobre o povo de Deus nestes últimos dias de exercer temperança em tudo vi que vos encontráveis entre aqueles que ficariam para trás quanto a ver luz e a corrigir vossa maneira de comer beber e trabalhar à medida que a luz da verdade for aceita e seguida operará inteira reforma na vida e no caráter de todos os que forem santificados por ela relação para com a vida vitoriosa no comer no beber e no vestir todos temos uma direta contribuição para com nosso progresso espiritual muitos dos artigos de alimentação livremente comidos pelos pagãos que os rodeavam eram proibidos aos israelitas não era que fosse feita nenhuma distinção arbitrária as coisas proibidas eram nocivas e o fato de serem declaradas imundas ensinava a lição de que as comidas prejudiciais são contaminadoras aquilo que corrompe o corpo tende a contaminar a alma incapacita o que o usa para comunhão com Deus torna-o inapto para o serviço elevado e santo o espírito de Deus não pode vir em nosso auxílio e assistir-nos no aperfeiçoamento do caráter cristão enquanto estivermos sendo condescendentes para com apetite em prejuízo da saúde e enquanto o orgulho da vida domina todos os que são participantes da natureza divina escaparão a corrupção que pela concupiscência há no mundo é impossível aos que pactuam com o apetite alcançar a perfeição cristã isto é verdadeira santificação não é meramente uma teoria uma emoção ou uma forma de expressão mas um princípio vivo ativo permeando a vida diariamente requer que nossos hábitos no comer beber e vestir sejam de tal modo asseguradores da saúde física mental e moral que possamos apresentar nossos corpos ao Senhor não como oferta corrompida por maus hábitos mas como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus nossos hábitos no comer e no beber mostram se somos do mundo ou se estamos entre aqueles a quem o Senhor com sua poderosa cunha da verdade separou do mundo é a intemperança no comer que torna precária a saúde de tantos roubando a Deus a glória que lhe é devida por deixarem de negar-se a si mesmo muitos dentre o povo de Deus são incapazes de atingir a elevada norma de espiritualidade que ele colocou diante deles e embora se arrependam e se convertam toda a eternidade testificará da perda sofrida por se haverem rendido ao egoísmo quanto se privam das bênçãos mais preciosas que Deus tem em depósito para eles seja em saúde seja em dons espirituais há muitas almas que reclamam vitórias e bênçãos especiais para que possam fazer alguma coisa apreciável para este fim estão sempre sentindo que lhes é necessário empenhar-se numa exaustiva luta com orações e lágrimas quando tais pessoas esquadrinharem as escrituras com espírito de oração para conhecer a vontade divina e pô-la em prática de todo o coração sem reserva alguma nem tolerância de qualquer espécie encontrarão descanso todas as agonias lágrimas e lutas não lhe produzirão a bênção que anelam o eu precisa ser totalmente renunciado devem fazer a obra que se lhes apresenta recebendo a plenitude da graça de Deus que é prometida a todos os que a pedem com fé se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me Lucas capítulo 9 verso 23 sigamos o salvador em sua simplicidade e renúncia o homem do calvário seja por nós enaltecido pela palavra e por vida santa o salvador chega muito perto dos que se consagram a Deus se já houve um tempo em que mais necessitamos da operação do espírito santo no coração e vida esse tempo é o presente asseguremos-nos este poder divino para termos a força de viver uma vida de santidade e renúncia como nossos primeiros pais perderam o Éden em consequência do apetite nossa única esperança de o reconquistar é por meio da firme negação do apetite e da paixão a abstinência no regime alimentar e o controle de todas as paixões preservarão o intelecto e darão vigor mental e moral habilitando o homem a sujeitar todas as suas inclinações ao domínio das faculdades mais elevadas e a discernir entre o direito e o torto o sagrado e o comum todos quantos tem o verdadeiro senso do sacrifício feito por Cristo em deixar seu lar no céu para vir a este mundo a fim de pela sua vida mostrar ao homem como poderia resistir a tentação alegremente renunciarão ao próprio eu preferindo ser participantes dos sofrimentos de Cristo o temor do Senhor é o princípio da sabedoria os que vencem como Cristo venceu precisam guardar-se continuamente contra as tentações de Satanás o apetite e as paixões devem ser restringidos e postos em sujeição ao domínio de uma consciência esclarecida para que o intelecto seja equilibrado claras faculdades de percepção de maneira que as manobras do inimigo e seus ardis não sejam considerados como a providência de Deus muitos desejam a recompensa final e a vitória concedidas aos vencedores mas não estão dispostos a suportar fadiga privação e renúncia ao próprio eu como fez o Redentor é unicamente por meio da obediência e de contínuo esforço que havemos de vencer como Cristo venceu a força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares quando se houvessem triunfado nesse ponto teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás os que são escravos do apetite no entanto deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão a incensante transgressão do homem através de seis mil anos tem trazido em resultado doença dor e morte e à medida que nos aproximamos do fim do tempo a tentação do inimigo para ceder ao apetite será mais poderosa e difícil de vencer o que se apega à luz que Deus lhe deu sobre a reforma de saúde tem um importante auxílio na obra de santificar-se pela verdade e estar habilitado para a imortalidade relação do regime dietético para com a moral corrupção moral nos primeiros tempos as pessoas que viveram antes do dilúvio comiam alimento animal e satisfaziam seu lúbrico apetite até que o copo de sua iniquidade se completou e Deus purificou a terra de sua poluição moral pelo dilúvio o pecado tem predominado desde a queda enquanto poucos tem permanecido fiéis a Deus a grande maioria tem corrompido seus caminhos diante dele a destruição de Sodoma e Gomorra foi por conta de sua grande impiedade eles deram livre curso a seu intemperante apetite daí as suas paixões corrompidas até que se haviam rebaixado de tal forma e seus pecados se tornaram tão abomináveis que o copo de sua iniquidade se encheu e eles foram consumidos pelo fogo do céu os mesmos pecados que acarretaram a ira de Deus sobre o mundo nos dias de Noé existem em nossos dias homens e mulheres hoje levam a glutonaria os seus hábitos de comer e beber este predominante pecado a condescendência para com apetite pervertido inflamou as paixões dos homens nos dias de Noé e conduziu a corrupção geral até que sua violência e crimes chegaram ao céu e Deus lavou a terra de sua poluição moral através de um dilúvio os mesmos pecados de glutonaria e bebedice obliteraram a sensibilidade moral dos habitantes de Sodoma de maneira que o crime parecia ser o deleite de homens e mulheres dessa cidade ímpia Cristo assim adverte o mundo o mesmo aconteceu nos dias de Ló comiam bebiam compravam vendiam plantavam e edificavam mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos assim será no dia em que o filho do homem se manifestar Cristo nos deixou aqui a mais importante lição não encoraja a indolência em seu ensino seu exemplo foi o oposto disto Cristo era um ardoroso trabalhador sua vida foi uma vida de abnegação diligência perseverança atividade e economia diante de nós ele coloca o perigo de levar ao extremo o comer e beber revela o resultado de entregar-se a condescendência para com apetite as faculdades morais são debilitadas de maneira que o pecado não aparece como tal fecham-se os olhos ao crime e paixões inferiores controlam a mente até que a corrupção geral desarraigue os bons princípios e impulsos e Deus é blasfemado tudo isto é resultado do comer e beber em excesso esta é a própria condição das coisas que ele declara existirão por ocasião de sua segunda vinda homens e mulheres se advertirão aceitarão a luz ou se tornarão escravos do apetite e das paixões subalternas Cristo nos apresenta algo mais elevado com que nos ocuparmos do que meramente com que comemos o que beberemos ou com que nos vestiremos comer beber e vestir-se são levados a tais excessos que se tornam um crime e estão entre os pecados mais em evidência nos últimos dias e constituem um sinal da breve volta de Cristo tempo dinheiro e força que pertencem ao Senhor mas por ele confiados a nós são gastos em superfluidades desnecessárias no vestir e no luxo do apetite pervertido que reduz a vitalidade e causa sofrimento e decadência é impossível apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo quando esse corpo está cheio de corrupção e enfermidade em virtude de pecaminosa condescendência corrupção predominante em virtude do apetite desregrado muitos muitos se admiram de que a raça humana se tenha degenerado tanto física mental e moralmente não compreendem que é a violação dos estatutos e leis divinas e a violação das leis da saúde que tem produzido esta triste degenerência a transgressão dos mandamentos de Deus tem feito com que sua próspera mão seja removida a intemperança no comer e no beber e a condescendência para com as paixões baixas tem entorpecido as finas sensibilidades de maneira que as coisas sagradas tem sido postas no mesmo nível que as comuns os que se permitem tornar-se escravos de um apetite glutão vão muitas vezes ainda além e se rebaixam na tolerância para com suas corrompidas paixões as quais foram excitadas pela intemperança no comer e no beber dão livre curso às suas paixões aviltantes até que a saúde e o intelecto sofrem grandemente as faculdades racionais são em grande medida destruídas por maus hábitos irregularidade no comer e no beber e a maneira imprópria de vestir torna depravada a mente corrompe o coração e leva os mais nobres atributos da alma em escravidão às paixões animais ninguém que professe piedade se refira com indiferença à saúde do corpo iludindo-se a si mesmo com o pensamento de que a intemperança não é pecado nem afeta sua espiritualidade há entre a natureza física e a moral íntima relação a norma de virtude é elevada ou degradada pelos hábitos físicos o excesso no comer ainda que seja o melhor alimento produzirá condições mórbidas dos sentimentos morais e se o alimento não é o mais saudável os efeitos serão ainda mais danosos qualquer hábito que não promova ação saudável no organismo degrada as faculdades mais altas e mais nobres hábitos errôneos no comer e no beber levam a erros de pensamento e de ação a tolerância para com apetite fortalece as propensões animais dando-lhes ascendência sobre as faculdades mentais e espirituais abstende-vos das concupiscências da carne que combatem contra a alma é a linguagem do apóstolo Pedro muitos admitem esta advertência como aplicando-se apenas aos licenciosos mas ela tem significado mais amplo guarda contra toda satisfação danosa do apetite ou das paixões é uma advertência muito vigorosa contra o uso de estimulantes e narcóticos tais como chá café fumo álcool e morfina a tolerância para com isto pode muito bem ser classificada entre as concupiscências que exercem perniciosa influência sobre o caráter quanto mais cedo são esses hábitos formados mais firmemente eles mantêm suas vítimas na escravidão da luxúria e mais seguramente rebaixarão eles a norma de espiritualidade necessitais praticar a temperança em todas as coisas cultivai as superiores faculdades da mente e haverá menos força no crescimento animal é-vos impossível crescer em força espiritual enquanto vossos apetites e paixões não estiverem sob controle diz o apóstolo inspirado esmorro meu corpo eu reduzo a escravidão para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado meu irmão levantai-vos eu vos rogo e deixai que a obra do Espírito de Deus se aprofunde além da superfície que ela atinja as profundezas da fonte de cada ação o que se deseja é princípio princípio firme e vigor de ação tanto nas coisas espirituais como nas temporais falta fervor a vossos esforços oh quantos estão baixos na escala da espiritualidade porque não se negam ao próprio apetite a energia nervosa do cérebro é obscurecida e quase paralisada pelo excesso no comer quando tais pessoas vão aos sábados a casa de Deus não conseguem conservar os olhos abertos os mais ferventes apelos não logram despertar o seu intelecto inerte insensível a verdade pode ser apresentada com profundo sentimento mas não desperta a sensibilidade moral nem ilumina o entendimento tais pessoas tem procurado glorificar a Deus em todas as coisas influência de um regime dietético simples se todos quantos professam obedecer a lei de Deus estivessem isentos de iniquidade minha alma sentir-se-ia aliviada não estão porém mesmo os que professam guardar todos os mandamentos de Deus são culpados do pecado de adultério que posso eu dizer que lhes desperte as adormecidas sensibilidades os princípios morais estritamente observados tornam-se a única salvaguarda da alma se jamais houvesse tempo em que o regime alimentar devesse ser da mais simples qualidade esse tempo é agora não devemos pôr carne diante de nossos filhos sua influência é excitar e fortalecer as mais baixas paixões tendo a tendência de amortecer as faculdades morais cereais e frutas preparados sem gordura e no estado mais natural possível devem ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação ao céu quanto menos febricitante o regime tanto mais facilmente podem as paixões ser dominadas a satisfação do paladar não deve ser consultada sem consideração para com a saúde física intelectual ou moral a condescendência com as paixões inferiores levará muitíssimos a fechar os olhos à luz pois temem ver pecados que não estão dispostos a abandonar todos podem ver se quiserem caso prefiram as trevas em vez da luz nem por isso será menor a sua culpa porque não leem os homens e mulheres tornando-se mais versados nessas coisas que tão decididamente afetam sua resistência física intelectual e moral deu-vos Deus uma habitação para que dela cuideis e a conserveis nas melhores condições para seu serviço e sua glória a temperança ajuda no controle moral vosso alimento não é daquela simples e saudável qualidade que produziria a melhor espécie de sangue sangue impuro embota seguramente as faculdades intelectuais e morais despertando as paixões mais baixas de vossa natureza e fortalecendo-as nenhum de vós pode permitir-se um regime febricitante pois o faria às expensas da saúde do corpo e da prosperidade de sua própria alma e da dos filhos colocais sobre a vossa mesa alimentos que sobrecarregam os órgãos digestivos excitam as paixões animais e debilitam as faculdades morais e intelectuais iguarias finas e alimentos cárneos não vos trazem benefício admoesto-vos pelo amor de cristo aqui ponhais em ordem vossa casa e vosso coração que a verdade de origem celestial vos eleve e santifique no corpo na alma e no espírito exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma irmão G vosso hábito alimentar tem a tendência de fortalecer as paixões inferiores não controlais o corpo como é de vosso dever a fim de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus a temperança no comer deve ser praticada antes que chegueis a ser um homem paciente o mundo não deve ser regra para nós é moda condescender com apetite em alimentos finos e estimulantes antinaturais fortalecendo assim as propensões animais e obstando o crescimento e desenvolvimento das faculdades morais nenhum encorajamento é dado a qualquer dos filhos ou filhas de Adão de que podem tornar-se mais que vencedores na luta cristã a menos que decidam praticar a temperança em todas as coisas se fizerem isto não combaterão como quem combate no ar se os cristãos mantiverem o corpo em sujeição e levarem todo o apetite e paixões sob o controle de uma consciência esclarecida sentindo como uma obrigação devida a Deus e ao próximo o obedecer as leis que governam a saúde e a vida terão a bênção do vigor físico e mental terão força moral para empenhar-se na guerra contra Satanás e em nome daquele que no benefício deles vencer o apetite serão mais do que vencedores em seu próprio proveito esta luta está aberta a todos os que nela se empenham em seu próprio proveito